Se for your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays kids more worried about... Look at this! Look at this! Wait, see what I'm going to do! Look at him! Wait... Wait... Opa! 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 What the hell? O que se passa? Eu é! Eu vou dropar a madeira dele! É assim, eu chego aqui e parto? Vou dropar a madeira dele... Vai no lugar de olhar, tio! Ele vai falar abuser, quer ver? Opa! 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 Oh, he's pushing a exemption! Opa! He's pushing a income! No, he's pumping! No, he's pushing a poison! Who are pulling up with he? Oh, dude! Really! Stop! Wait, give me an urge to see them! Why? Opa! Hello! Why? Fly with us Skype I'm BR I saw you flying I got it Drop the phone ... 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 Dê-me tp ai para o Sozika para não conseguir fazer o seu objetivo Ei, posso a barra aqui também? Nossa, barra... tp Sozika, não consigo Ah, eu consigo, sim? Ah, eu consigo sim? Tô aqui, gravei ele de boa Sério? Tô bem aí tu? Ué Ah, deu zero Deixa-me brincar Põe lá, põe lá Podes para lá Espera, vê Vê Isto aqui é com a mão Isto aqui é poder com a mão Ele tá... Ih, puto o greve dele abalhando Why are you... You... Ah, estava a escrever bem de boa Nossa Tchau 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 O que é que ele acertou o sérgio e o pombinho lá do 28 e ele dá para... Não falo se isso agora É... Quase com a PvP com ele e fique a focar Fica a focar como tu jogas bem Não sei ele nem toma sopa tão bichão que ele é Tomo agora Tomo dois seguidas 15x guilhas Aqui tá. Aqui tá. Aqui tá. Eu fico na marca Focando na marca Opa, ele fez recraft. Olha como é que ele faz recrafts. É, ele faz recrafts daquela maneira dos... 1, 2, 3. Eu vou deixar o recrafts. Bem, é para você tirar o recrafts. Ele faz recrafts, não. Ele faz recrafts de forma tipo 2, 3, 4, tipo... Barra recrafts. O que é que está a correr? Ele lançou, pá. Olha aí, esse que é isso. Opa, ele fez recrafts. Ok, go. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Ué, cadê ele? Vamos ver aqui agora já já o refil dele. Ué, ele vai ficar no outro. Deixa, deixa, deixa. Ele já já tem que fazer refil mesmo, então... Pior é que ele nem com o macro ele vai fazer. Opa! Bora chamar ele para cá, ué. Espera. Ele nem com o macro ele sabe fazer refil, véi. Esse aqui é problema. Olha o refil! O que? Ah, mas eu acho que ele está em call com alguém. Que está aqui um gajo a focar-me, ué. É para focar nele, é para focar nele. Oh, digam todos, digam todos xguilhas, kkkk, tipo monte de caos. Ai, pois, eu estou com um tecmodo. Agora. Xguilhas... Né... Barra V? Esse macrinho. O gravaste? É bom, não é? É, deixa banir eu, é para o seu meio. pode banir de boa mas não gravei, posso? Não, 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 Silas, é meu? Pádra lhe mandei Skype x king Pede-lhe Skype, pede-lhe Lask Guilhas, ficholas 2-3 eu vou lhe deixei a coir lhe deixei nela ai depois Guilhas, ficholas, 2-3